Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui para mais uma Soul Sync. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, esse é o momento do dia onde nós fazemos a prática da Soul Sync, que é uma meditação em seis etapas. Na sexta etapa da Soul Sync, você pode colocar uma intenção, algo que você queira muito. A nossa intenção aqui nas nossas Soul Syncs diárias é vibrar para que o melhor aconteça para todos os seres. Então, caso você queira se unir a nós nessa intenção, você pode. Ou, se você tiver hoje uma intenção que faz mais sentido para você, na sexta etapa coloque essa intenção. Soul Sync nós fazemos sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os dois pés no chão ou cruze as pernas na posição de lótus. As mãos ficam nessa posição aqui, apoiadas nas coxas, porque nas quatro primeiras etapas da Soul Sync, nós vamos fazer oito ciclos de respiração, ok? Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz o tempo todo e fazendo a contagem aqui da respiração nas pontas dos dedos. Se for confortável, feche os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Na primeira etapa da Soul Sync, nós vamos fazer oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo. Iniciando. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos a cada ciclo. Nesta etapa, ao expirar, nós vamos emitir um som como se fosse o zumbido de uma abelha, com uma intensidade que gere uma leve vibração na sua cabeça. Eu demonstro e em seguida nós iniciamos. Iniciando oito ciclos. Música 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 A terceira etapa da SoulSync, oito ciclos de respirações conscientes. Inspirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Música Nesta etapa, nós vamos levar a atenção para a pequena pausa que ocorre naturalmente no intervalo entre cada inspiração e expiração. É uma pequena pausa natural. Você não precisa se esforçar para fazer uma pausa. Apenas observe a pausa que ocorre naturalmente, iniciando oito ciclos. Música 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 Amém. Na quarta etapa da Sol 5, oito ciclos de respirações conscientes. Expirando e expirando pelo nariz, contando nas pontas dos dedos. Nesta etapa, ao expirar, nós vamos entoar mentalmente o mantra Aham. Ou, se você preferir, ao expirar, mentalmente e repetir. Eu sou a consciência ilimitada. O que for mais confortável para você. Iniciando oito ciclos. Iniciando oito ciclos. Iniciando oito ciclos. Amém. Na quinta etapa da Sol Sink, nós vamos permanecer imóveis. Imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo em luz, se dissolvendo em luz. Primeiro o seu corpo e em seguida todas as coisas que estão ao seu redor, tudo se expande em luz. Este é um campo de possibilidades infinitas. É o campo da consciência ilimitada. Conectado a este espaço, permita que brote do seu coração uma intenção genuína, verdadeira, algo que você queira muito, desde que isso não prejudique nenhum ser. Imagine, visualize e sinta a sua intenção se materializando, se manifestando, se concretizando. Respire profundamente. Palmas das mãos unidas em frente ao corpo, os polegares tocando o centro do vento. No seu ritmo e no seu tempo, abrindo as mãos. Namastê. Obrigado por esse nosso encontro. Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para vibrar, para que o melhor aconteça, para todos os seres. Um lindo dia. Até daqui a pouco. Obrigado. 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 Obrigado.